Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Meu nome é João Antônio e eu quero apresentar rapidinho, não pula esse vídeo, um curso completo que eu chamo carinhosamente de simplesmente tudo sobre frações. Frações é um assunto que muitas vezes a gente deixa de lado ao longo da nossa vida escolar. Seu filho, seu sobrinho, quem quer que esteja ao seu lado pode também cometer esse erro. E se você não domina frações, você vai ter muita dificuldade, ele vai ter muita dificuldade, ela vai achar muito difícil entender todos os demais assuntos a partir do sexto ano do ensino fundamental. Então quem é do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano do ensino fundamental? Quem está no ensino médio, se é o seu caso, se é o caso de um filho, uma filha, um sobrinho? Então quem já está na faculdade, quem está fazendo concurso público, se não domina frações, deixa de ganhar muito tempo para resolver muitas questões. Então eu desenvolvi esse curso, simplesmente isso. Um curso que eu chamo de simplesmente tudo sobre frações. Como é que você sabe que esse curso é para você? Como é que você sabe que esse curso é para o seu filho, para a sua filha? A primeira pergunta é, bora resolver isso aqui? Se você não sabe resolver rapidamente isso daqui, você precisa do curso de frações. Porque com frações a gente resolve isso muito mais rapidamente. O resultado, por sinal, é 0,5. Se você não consegue resolver isso aqui rapidamente, você precisa do meu curso de frações. Você precisa deste curso, simplesmente, do 0% ao 100% em frações. Se você acha que isso aqui é difícil de compreender e você não consegue responder isso aqui como sendo 2, raiz de 2, que é a resposta dessa expressão, você precisa deste curso de frações. Então, resumidamente, para quem serve, para quem é direcionado o curso, simplesmente, tudo de frações? Para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Para aqueles alunos que estão no ensino médio, porque muitos dos assuntos do ensino médio dependem de frações para que você possa resolver rapidamente. Para você que é pai, você que é professor, você que é mãe, você que é professora, e que percebe que seus filhos e seus alunos não estão dominando frações, vai tentar ensinar um assunto novo e percebe que a falha está lá na soma de frações de denominadores diferentes. A pessoa não conseguiu simplificar uma fração para tornar um cálculo mais fácil. Você está ensinando razão e proporção e ele não entende sequer a relação entre razões, entre frações. Este curso é ideal. Para você que é concurseiro, que vai fazer, mesmo já tendo formado na universidade, mesmo já tendo nível superior, vai fazer um concurso público, enfrenta dificuldades com raciocínio lógico-matemático, enfrenta dificuldades com matemática financeira, não porque não entende o que é juros, mas porque não sabe trabalhar com frações. Este curso é ideal para você. Em suma, resumindo, este curso é para todo mundo que sabe que tem dificuldade em frações. Para todo mundo que quando vai resolver uma questão que envolve frações, engasga, dá aquela parada. Este curso é para você. Então, me dê uma oportunidade de apresentar a você frações, como ninguém nunca apresentou, com detalhamento, do zero. O grande problema aí de muitos alunos que vão começar a estudar assuntos mais avançados sem ter visto fração é que os professores acham que todo mundo que está ali na sala de aula já sabe aquilo e já deveria saber. Então, se você entende que você é um aluno, é um estudante, é um concurseiro ou é um pai e um professor que se preocupa com aqueles sobre quem você tem responsabilidade, então, traz esse curso, apresenta esse curso, vem estudar nesse meu curso de frações. Será um prazer poder ajudá-lo. Ah, um lembrete final, material didático completo, com questões de nível gradativo, nível que vai gradualmente subindo do mais simples até o bem, muito complicado em aulas sequenciais. Então, eu aguardo você no nosso curso Simplesmente Tudo de Frações. Muito obrigado por sua atenção. Deus o abençoe e Deus a abençoe. Obrigado por sua atenção.